Esse pino aqui, muita gente não conhece, não sabe nem pra que que serve, acho que é só de enfeite. Fala galera, mais um vídeo, eu sou o Alisson, hoje a gente vai pegar o cibicão aqui, vamos dar um rolê à noite, na BR, na rodovia, vou estar ensinando pra vocês dicas preciosíssimas, principalmente pra você aí que é recém-habilitado. E se vocês curtem vídeos do Mundo Automotivo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa também o sininho das notificações aí pra não perder nossos conteúdos, são vídeos segunda, quarta e sexta, muito conteúdo da hora pra vocês aí, demorou? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, tem carro que só acende luz interna quando você gira, no caso aqui, o botão do farol. Como o meu carro as luzes ficam acesas, indiferente de farol ligado, acaba acontecendo muitas vezes de eu estar na pista e tá com o farol desligado e achar que tá com o farol ligado. Aqui embaixo, se vocês conseguirem observar aí, é justamente o LED que marca aqui o farol aceso. Olha que o meu painel aqui tá todo aceso, o que é que eu vou fazer? Ó, desliguei. Observem que o painel não alterou em nada, tá do mesmo jeito. Então, tem carro que quando você liga o carro, ele fica todo escuro dentro, só que quando você gira aqui e acende aqui o farol dele, ele acende o painel. No meu caso aqui, indiferente, o painel fica aceso, então isso pode confundir demais você. Então, segue essa primeira dica, beleza? A importância do farol e da lanterna traseira acesa à noite é tão grande que isso pode, inclusive, causar acidente. Tá? Observe aqui na minha frente aqui, ó. A gente tem um argo e o argo aqui tá com as lanternas todas acesas, então tá perfeito. A luz da placa tá acesa, tá tudo certinho. Já o Gol ali, aquele Gol quadrado, já não tem luz de seta nem nada. Tem mal, mal a luz de freio ali que tá funcionando, olha só. Ele pisando no freio agora tem uma luz apenas, uma lâmpada funcionando. Então, isso é perigosíssimo. Então, se atenta a todos os sinais do carro. Faz um check-up nele, dá uma olhada em como estão aí todas as lâmpadas do seu carro. Agora é lei você andar na BR com o farol aceso e é de suma importância você ter o farol aceso, que isso aí ajuda muito, galera, ajuda bastante. Eu mesmo me questionava por que que precisava ficar com o farol aceso. Tem várias situações aí que você pode passar na pista aí que reflexos de espelhos, luz do sol atrapalha a sua visão. E o farol, quem vem na direção contrária de você, quando o farol tá aceso, ajuda demais, ajuda demais. Principalmente em ultrapassagens. Observa aqui, ó, essa, acho que aqui é um Sprinter. Observa que tá com um lado da lanterna tá queimado. Isso, inclusive, gera multa. Então, faz a revisão periódica aí no teu carro aí. Revisão periódica não é somente trocar o óleo, não. Tem que verificar tudo dentro do carro. Dentro, fora, né? Dentro do carro, logicamente, não vai te dar multa, mas do lado de fora vai gerar multa, sim. Se você curte vídeos assim, já deixa aqui nos comentários aqui. Eu quero saber se você faz a manutenção periódica aí do teu carro aí, demorou? Acho que o principal fator que acarreta aí acidentes à noite é justamente o ofuscamento da visão. Inclusive, aqui dentro do carro, isso aqui todos os carros praticamente têm. Acho que 90% dos carros têm um pino aqui, galera. Esse pino aqui, ele serve justamente pra ofuscar aquele camarada que vem com o farol alto. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem, mas olha só. Aquele camarada ali atrás tá vindo com o farol bem alto. Então, eu faço só isso aqui, ó. Dou um toquezinho nesse pino interno aqui e ele já altera o ângulo do espelho aqui, do retrovisor interno, e elimina aquele ofuscamento, aquele farol alto que atrapalha demais a visão desse pino aqui. Muita gente não conhece, não sabe nem pra que que serve, acho que é só de enfeite. Galera, mais uma dica de segurança aqui pra vocês aqui. Essa aqui é pra quando você dirigir de dia ou de noite. Isso indifere, tá? Inclusive, eu acho que em poucos vídeos eu comentei isso com vocês. Mas, nós temos uma distância de segurança entre o seu carro e o carro da frente. Normalmente, essa distância de segurança é de um carro entre vocês dois. Por exemplo, eu aqui tô quase numa distância boa, digamos assim. É uma distância de um carro. Eu, Alisson, prefiro tratar da seguinte forma. Vou deixar ele se afastar um pouco. Normalmente, eu gosto de deixar de dois a três carros afastados um do outro. Porque isso, na hora de uma frenagem, na hora que você frear, você tem tempo de resposta até chegar na traseira do carro. A partida aqui já acabou a iluminação dos postes. Como vocês podem observar, aqui é no farolzão mesmo. O meu farol aqui, ele tá com lâmpada aqui super branca. O que não é o original, né, galera? E o que foge do original, né? Não é o certo. Observem que esse camarada vem com um farol bastante forte, ó. O que você pode estar fazendo? Você pode jogar luz alta pra fazer com que ele baixe o farol. Observem que essa pista aqui, ela é bem sinalizada, certo? Tem pista que você pega aí que não tem sinalização nenhuma. A sinalização é horrível, é péssima. E aí, uma dica importantíssima. Uma pista bem sinalizada, sempre sigam as faixas aqui da direita, beleza? Nunca sigam a do meio, a não ser que na pista tenha somente a faixa do meio, né, desenhada no chão, aí você siga ela. Mas, nunca siga ela. Ah, mas por que, Alisson? Cara, imagina o seguinte. Eu tô indo aqui numa via que eu não conheço. Aqui eu conheço. Onde tiver muitas curvas e eu for seguindo aqui a faixa do meio, pode acontecer de, em algum momento, essa faixa falhar e eu acabar tendo que jogar o carro na contramão. E acaba acontecendo um acidente. Uma outra coisa muito importante é justamente a sinalização da rodovia. Preste bastante atenção. É muito importante você saber o que cada placa representa, já pra você não passar sufoco. Porque, cara, imagina só, você vai estar numa via e acaba você não sabendo qual o significado das placas. Tem placa que tem curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. E aí você está indo em uma velocidade rápida e de repente tem uma curva acentuada e você acaba sobrando na curva. Passa direto, causa acidente. Imagina só, galera, eu vim aqui e não tivesse uma placa dessa aqui sinalizando quebra-mola. Ia passar direto e arrebentar meu carro. Sai pulando tudo que é quebra-mola. Não sei se vocês vão conseguir enxergar no vídeo aí, mas olha só a importância de um farol bem regulado, de uma lanterna com a lâmpada funcionando. Na frente aqui tem uma moto e não está 100%. Dá pra enxergar, beleza, mas não está 100%. Então, cara, olha a importância. Imagina um cara vem aqui rápido e tem um camarada desse aí com a lanterna de uma moto estragada ou não está 100%. Não sei se vocês vão conseguir enxergar no vídeo aí. Cara, você arrasta um cara desse e acaba causando um acidente gravíssimo. Olha só. E é uma moça ainda por cima. Está quebrado ali o vidro de proteção da lâmpada dela ali, da lanterna. Vou jogar a luz alta aqui pra galera. E, consequentemente, a galera vai começar a jogar a luz alta pra caramba pra mim. Vou mostrar só um trecho pra vocês verem o quanto que essa luz incomoda. E a importância do farol estar bem regular. Utilizar esse recurso aqui, galera, só de sacanagem. Não façam isso. Beleza? A partir daqui já vou jogar a luz alta. Vamos ver quem vai ser o primeiro a reclamar, a charopar aí da luz alta. Galera, não façam isso. Isso aqui é apenas uma simulação. Isso aqui pode causar acidente, tá? Estou mostrando pra vocês o quanto é ruim você vir na mão contrária com o farol alto. Olha só. Primeiro já jogou luz alta. Olha a diferença, ó. Luz baixa. Luz alta. Incomoda demais, galera. Isso aqui numa curva, principalmente, ó. O cara já baixou o farol dele, ó. Jogou pra mim luz alta. Vamos ver se alguém mais vai reclamar. Ó. Outro jogando luz alta. Deu pra ficar bem claro, né, galera? Deixa eu baixar aqui minha luz alta. Olha só o que eu tava explicando pra vocês. Nunca sigam a faixa do meio. Imagina eu tá seguindo essa faixa do meio aqui e precisar me esquivar de alguma coisa, sempre me baseando nela. Cara, eu acabo fazendo isso daqui, ó. Tô pra contramão. E causa um acidente. Então, olha a faixa da direita aqui. Vai sempre se guiando por ela. Ah, mas e se não tiver a da direita? Como eu disse, segue a do meio, que é a sua melhor alternativa. Mas tendo a da direita, sempre siga ela. Até porque é um detalhe importante que eu não comentei com vocês aqui nesse vídeo. Tem muita gente, esse cara agora mesmo aqui que tá vindo, tá com o farol alto. Ele não vai baixar o farol. Então, se eu for seguindo a minha faixa da esquerda aqui, cara, além de... Se eu seguir ela e ela de repente falhar e eu sobrar na contramão, acaba que eu seguindo ela, eu vou tá, ó, vou tá seguindo o farol, vou bater minhas vistas em cima do farol do cara. Já você, com suas vistas focadas pro lado de cá, fica bem mais tranquilo em todos os aspectos. Uma dica fundamental pra você que vai andar numa rodovia, numa pista, sem sinalização, é o quê? Deixa alguém andar na sua frente. Beleza? Essa dica aqui é essencial, galera. Porque, normalmente, as pessoas que conhecem a pista, eles vão chinelar, vão andar, porra, vão botar pra moer e vão embora. Então, assim, deixa aquele camarada passar por você e você cola atrás dele. Logicamente, se ele estiver muito rápido, você não vai correr também, né? Então, o cara for uma rodovia que é 80, 90 por hora, se ele tá indo a 110, 120, dá pra você acompanhar tranquilamente. Então, essa dica aqui eu acho que é uma das mais importantes pra dirigir à noite uma pista que não tem sinalização nenhuma. Deixa o cara passar, que provavelmente ele tá indo rápido, é porque ele conhece a rodovia, e vá seguindo atrás dele ali, vá sempre olhando na frente e, de repente, se tiver o cara que vai na sua frente, mais um carro ainda na sua frente é melhor ainda. Vá sempre focando sua visão nos dois carros, um da sua frente e no outro mais à frente ainda, porque eles vão ser um alerta pra você do que vem na frente. Então, tudo que acontecer lá, você já vai se antecipar. Beleza? Vou deixar nos cards pra vocês aqui um vídeo pra você que é recém-habilitado, você que tem medo de dirigir, tá? Esse vídeo aqui já é pra você fazer de dia, tem muita coisa bacana no vídeo. Então, assiste ele. Eu vou fazer uma série, tô fazendo uma série aqui com os vídeos mais resumidos. Tô dividindo esse vídeo em algumas sessões, já pra facilitar a vida, né? A galera tá pedindo aí pra fazer essa divisão dos vídeos, às vezes pro vídeo não ficar muito grande. Vou fazer vídeos também dirigindo em neblina, vou fazer vídeo dirigindo na chuva, beleza? Dando dicas de segurança sempre aí pra ajudar você aí recém-habilitado e até, de repente, você que já tem uma experiência boa aí com o carro, né? Na pista, como motorista. Mas é sempre bom você aprender alguma coisa. Pois eu mesmo tenho, como eu disse, 13 anos de habilitação e sempre tô buscando constante aprendizagem, demorou? Você que ficou até o final do vídeo aqui comigo, não me abandona, não sai daqui sem antes se inscrever aqui no nosso canal. Ativa também o sininho das notificações aí e pega esse vídeo aqui, manda pra aquele camarada que tirou a habilitação recentemente, tá aprendendo, beleza? Ajuda as pessoas aí com dicas de como dirigir à noite, demorou? Sem mais, galera, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.